O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juros da economia para 5,5%, a menor da história, segundo o Banco Central. O índice anterior estava em 6% ao ano. A taxa Selic serve de referência para algumas transações bancárias, como poupança e empréstimos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou que, pela segunda vez em seu governo, a taxa Selic é a mais baixa de juros da história do Brasil. E finalizou a economia dando certo.